Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar sobre dor de garganta frequente. Você costuma ter dor de garganta? Costuma ficar inflamado, doendo, dolorido, às vezes até com pus, às vezes com febre, com mal-estar, às vezes com tosse. E muita gente me pergunta, Dayan, me fala de um remédio natural para dor de garganta. Tem gente que vive tossindo, vive com um pigarro, mas a dor de garganta, meus amigos, muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, sempre, é o sintoma de alguma outra questão que você não resolveu ainda. Por exemplo, eu tenho dor de garganta quando eu vejo que você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu no canal. Então desce nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like e manda esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, principalmente daquela galera que vive adoecendo da garganta. Vamos lá. Dor de garganta pode ser, principalmente, uma doença muito frequente, que inclusive eu tive muitos anos da minha vida. Doença do refluxo gastrointestinal. Dayan, mas me explica como é isso. Vou te explicar. Isso acontecia muito comigo, viu gente? Eu já tive refluxo durante anos e anos e anos. Se você quiser assistir um vídeo meu sobre refluxo, escreve no YouTube, Dr. Dayan Refluxo, que devem aparecer vários. Mas olha, o que é um refluxo? Quando você tem algum problema no estômago, ou falta de ácido, ou você está gordo, ou você está comendo demais, alguma questão relacionada ao sistema digestivo, ao estômago, e essa comida, por acaso, volta para o esôfago, que é o tubo que carrega a comida da boca para o estômago, essa comida vem muitas vezes alcalina, porque não tem muito ácido no teu estômago, ou ela vem ácida, porque a comida está voltando. De todo jeito, ela não foi feita para entrar na garganta, para voltar, e muito menos para entrar nas vias aéreas, que é a laringe. E aí você inflama, e você irrita, e às vezes causa infecção. Por isso, quem tem refluxo, um dos sinais é você acordar de manhã com um pigarro e rouco. Você acorda rouco, porque passou a noite levando banho de comida ácida nas cordas vocais. Então, nesses casos, muitas vezes, esse ácido, esse conteúdo ácido alcalino, vai lá, inflama e causa tudo isso, tá bom? Outra causa de dor de garganta é a alergia, a poeira, a ácaro. Lembrando que a alergia não tem relação com bactérias nem com vírus, mas sim a hiperreatividade do sistema imune. Ou seja, teu sistema imune está atiçado, está atacando tudo, está se defendendo em exagero, e aí ele começa a inflamar tudo que é órgão. Então, muitas vezes, você tem até um problema de problema intestinal, e o intestino reflete em vários outros órgãos, como alergia. Então, tem casos também, por exemplo, dor de garganta, de gente que tem rinite. A pessoa vive entupida do nariz, vive entupida. E aí ela respira pela boca à noite, principalmente em ar-condicionado, ventilador. E o ar que entra pela boca para os pulmões, ele não é a mesma coisa do que entra pelo nariz. O ar que entra pelo nariz, ele passa por uns pelinhos. Olha o teu nariz, cheio de pelinho. O nome desses pelinhos são vibriças. Essas vibriças são cabelinhos. É os pentelhos do nariz. Servem para aquecer o ar e servem também para filtrar o ar, para não entrar com poeira. Deixa eu colocar aqui o carregador, viu gente? Senão, nosso vídeo vai ficar ruim. Então, você que respira pelo nariz, pela boca, você tem mais chances. Pessoas que têm pólipos nasais, pessoas que têm desvio de septo, tendem a ter mais problemas de garganta. Então, você tem que procurar um autorrino para tratar a causa. Lembrando que tirando glúten, leite derivados, suplementando com ômega 3, tudo isso pode melhorar. Eu não vou nem falar de quem fuma, que tosse e dor de garganta é comum em quem fuma. Então, crie vergonha e pare de fumar. Não é só criar vergonha, é saber a estratégia também. Médico existe para isso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só para quem quer parar de fumar. Depende dos comentários de vocês. Bom, depois de você ver esse vídeo aqui, você vai saber um remédio natural que eu vou te ensinar para você não se incomodar mais com dor de garganta. É claro que se você não tratar a causa, várias dessas aqui que eu falei, você não vai resolver. Por exemplo, tem uma causa que é muito comum. Pessoas com imunidade baixa. Pessoas que gritam e falam alto demais. Esse é o meu problema. Fala demais e não baixa o tom. Gente, o emocional tem muito a ver com a garganta. Pessoas que não estão engolindo, entre aspas, uma situação na vida. Digamos, eu não engulo essa amante do meu marido. Eu não engulo essa namorada do meu filho. Eu não engulo isso que o meu chefe fez comigo. São coisas que você não engole e termina afetando a garganta. Quem estuda a questão de física quântica, de energia do corpo, sabe que alterações nos chakras também que são pontos e centros de energia do corpo, pode causar isso. Você pode até nem acreditar. Não acredite em mim. Vai pesquisar. Mas existe o chakra laringeo. Às vezes você está precisando harmonizar a energia no chakra laringeo. É, o negócio é sério. Então, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. É que a garganta, ela geralmente é um local, é um indicador que o teu sistema imune não está legal. Então, claro, que tem alguns casos que não são ligados ao sistema imune. Como o que eu tive na minha vida. Que era calos nas cordas vocais. Eu já tive. Então, hoje eu sofro com isso. Porque eu sempre falei muito. Eu tive que operar minhas cordas vocais para tirar tipo uns calosinhos desses. De tanto usar. Zezé de Camargo teve isso também. Mas se você for refletir, uma pessoa que tem calo nas cordas vocais. É porque ela está falando muito. Se ela está falando demais, dá duas ou uma. Ou ela tem problema emocional para falar demais. Ou ela está trabalhando demais. E eu tinha os dois. Então, termina que a imunidade também está baixa. Então, assim. Tem garganta que dói demais. Tem garganta que dói quando engole. Mas o bom é que a natureza está cheia de alternativas que ajudam a tratar a garganta e melhorar a imunidade. Então, anota aí a receita que eu trouxe para vocês. Primeiro ingrediente é o mel. Se você não lembrar, você volta o vídeo e vai anotando. Mel de abelha. Você vai pegar um potezinho de vidro. Vai colocar três colheres de sopa de mel de abelha. Bem cheias mesmo. Tá bom? Segundo ingrediente. Própolis. Própolis. Ah, mas própolis tem sabor ruim. Isso é remédio, não é milkshake. Mas própolis é antifúngico, antibiótico, anti-inflamatório. Própolis é uma substância que a abelha tira lá da seiva das árvores e faz o reboco da colmeia. E esse reboco tanto isola, protege a colmeia fisicamente, de vento, de chuva, de outras coisas, como protege de bactérias e fungos e vírus. Então, a planta produz tudo isso para se defender desses fungos, dessas bactérias. Então, a abelha traz isso para a gente. Então, segunda coisa é própolis. 35 gotas você vai colocar nessa mistura. Terceira é uma colher de café de gengibre em pó. O gengibre também é anti-inflamatório e analgésico. Ele tem uma substância chamada gingerol, que dá tudo isso. E você vai acrescentar também dois dentes de alho picados. Você vai pegar dois dentes de alho, tirar a casca, picar e amassar. Olha por que amassar. Você vai amassar e vai deixar ali descansar por 10 minutos. Por quê? O alho tem duas substâncias que, quando são misturadas e picadas, elas estão em lugares diferentes do dente. E você deixa ali por 10 minutos, forma uma pasta. E essas substâncias formam outra, chamada de alicina, que é um antibiótico, que é um empurrão para o seu sistema imunológico. O alho, ele fica mais picante, inclusive. Mas você se acostuma. Então, o que é que você vai fazer? Vai pegar essa mistura de mel, própolis, né? Mel, própolis, alho e gengibre e vai deixar na geladeira. Tá certo? Todas as vezes que você for usar, você vai tirar da geladeira. Vai pegar essa mistura que vai estar mais dura, igual as menta. E vai tirar ali, mais ou menos, uma colher de sobremesa. E vai colocar num copinho ou numa xícara. E vai derreter ali no banho-maria. Para ficar bem líquido e morno. Quando estiver derretido no banho-maria, líquidozinho e morno, você acrescenta uma banda de limão espremido. Certo? O limão tem vitamina C, que é antioxidante e melhora a imunidade. Essa mistura, você toma no meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir. Tá certo? Quando você estiver doente. Quando você não estiver doente, eu te aconselho que tome sempre. Uma vez ao dia. Né? Isso para você tomar. Vai ter alguma coisa para eu gargarejar? Tem. Você vai gargarejar vinagre de maçã. Uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo d'água morna. Tá certo? Ali, faz esse gargarejo aí. Você pode fazer duas a três vezes ao dia. Existe um chá, uma mistura de chá, que também é bom para a garganta. Você pode usar também. Chá de camomila com hortelã. Isso é calma a garganta, né? Mas é importante você saber que dor de garganta é normalmente sintoma de gripe. Mas, algumas vezes, pode ser de outras coisas, como eu falei para você. Então, tudo que eu estou te falando aqui, serve para você usar? Serve. Vai resolver sempre? Não. Algumas vezes você vai precisar de antibiótico. Algumas vezes vai precisar de azitromicina. De levofloxacina. Vai precisar de desetacil. Não sei. Certo? Espera aí dois dias. Se não melhorar, procura o médico, tá bom? E outra coisa que eu digo para vocês, digo para mim também. Vamos aprender a falar baixo. Vamos tratar os refluxos. E vamos aprender a engolir as coisas da vida com calma. Ou então a cuspir. Não adianta ficar com as coisas da vida entalado aqui no pescoço, não. Você sabe do que é que eu estou falando. O que é que está te engasgando na tua vida nesse momento? Escreve aí nos comentários. E viva com saúde. Viva com paixão. Com Deus no coração. Beijo, gente. Valeu.